Música Oi meninas, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser um tutorial dessa make bem, bem fácil Eu prometo pra vocês que é super fácil Acho que eu falo isso em todo vídeo, não, mas realmente Essa é bem facinha de fazer, fica linda É aquele olho gatinho e é uma maquiagem maravilhosa pra noite Foi os dois looks que vocês pediram E um deles foi esse daqui, que é o delineado gatinho Assim, que dá um destaque bem bonito pro olho Dá aquela levantada, aquela puxadinha E um batom vermelho que a gente ama usar É uma maquiagem que é super simples, fácil de fazer E fica ótimo, é bem prático assim Pra você fazer, quando você quiser usar aquele batom vermelho E tem uma maquiagem um pouco mais elaborada A maioria das vezes, quando eu faço uma maquiagem com o batom vermelho Eu gosto de ficar sem brilho e sem cor no olho Então, eu prefiro ficar na área do marrom, do preto Do delineado, aquela coisa assim E claro, um iluminador bem marcado O contorno não tá tão marcado, mas eu dei uma bronzeada mais ou menos Então, é isso Eu espero muito que vocês gostem Vamos começar o tutorial Então, vamos lá Eu já fiz a sobrancelha e eu passei também o primer no olho A primeira coisa que eu gosto de fazer é pegar uma sombra um pouquinho laranjada No caso, eu vou pegar essa aqui Que é a da paleta da Atelier Paris Que é a T05 Então, eu vou pegar essa cor aqui Pra dar uma esfumada E não precisa ficar com medo de aplicar não, viu gente? Agora, eu vou pegar essa cor um tom mais escuro E eu já vou começar fazendo esse movimento aqui, ó Estranho, né? Fica parecendo um murrão Mas, ó, essas daqui são só as cores pro esfumado Então, eu faço esse movimento E puxo pra cima também Volto sempre com o pincel de esfumar O mais grosso, mais fofinho Vou pegar o tom mais escuro E vou começar a fazer essa marcação aqui, ó Que foi a mesma que a gente fez Pra outra cor Voltando com o pincel de esfumar mais fofo Vou começar a fazer esse esfumado Bem de leve Pra mesclar bem essas cores Agora eu vou pegar a cor mais clara da paleta Dar uma iluminadinha aqui E aqui também Como sempre eu faço a mesma coisa embaixo Eu vou só dar uma esfumada aqui Como sempre eu gosto de seguir o sentido da sobrancelha Vindo pra cá Então vamos lá Aprender a fazer o delineado gatinho O que é que você vai precisar? Delineador E um lápis chanfradinho Sempre que eu faço o delineado gatinho Eu faço com o olho aberto E eu marco isso daqui, ó O fio da sobrancelha Com o nariz E eu faço Eu pego o lápis Olho no espelho E marco exatamente aonde que eu quero que fique esse delineado Que no caso é Assim Então eu vou pegar aqui E eu passo dos dois lados Pra que fique mais fino ainda E eu já tenho ele marcadinho Depois disso Eu vou pegar da pontinha dele E vou fazer o delineado No que eu fiz Peguei da pontinha E vim pra dentro do olho Agora eu vou somente preencher O que tá dentro aqui Mas às vezes Você quer dar uma puxada a mais nele Que é na hora que a gente pega somente a pontinha E dar essa puxadinha E depois vem limpando Pra fazer dentro do olho Eu gosto de fechar o olho Puxar E fazer esse desenho É isso que dá o efeito de gatinho Agora eu vou pegar uma sombra bem preta E aplicar somente nessa área aqui Aqui só nessa pontinha Só pra dar uma fechada E lembrando com a mão bem leve Agora que eu terminei o olho Vamos passar pra pele bem rapidinho Porque o foco do tutorial é o olho Eu tô usando essa combinação Que é o Primer da Make Up For Ever E a base da Too Faced da Born This Way Eu gosto muito dessa base Porque a cobertura dela é um pouquinho mais leve Mas deixa aquele look bem assim Sofisticado, elegante E é uma base que eu uso sempre Agora eu vou usar a paleta de contorno Pra fazer um contorno de leve Bom, pro corretivo eu vou usar o da NARS Agora eu vou poupar o bronzeador Agora eu vou pegar o pó translúcido E vou dar uma clicadinha aqui embaixo do olho Agora pra vocês verem a diferença De um lado com o pó translúcido e de um lado sem Uma coisa que eu gosto de fazer pra melhorar o contorno do nariz Pegar o pó translúcido e um outro pincel Mais ou menos igual o que eu fiz o contorno E pegar aqui E fazer essa linha E esse contorno O blush eu vou usar esse daqui de Sperenice Que é o Cereja Berê Gosto de fazer somente aqui o blush Quando eu deixo sentar esse pó aqui Eu vou passar a máscara de cílios Vou usar a Better Than Sex, minha queridinha Eu sei, gente Eu preciso testar algumas novas Mas... E quando eu faço o delineado gatinho Eu nunca passo o rímel aqui dentro Eu passo só pra fora E o que eu passo aqui no meio Eu sempre jogo pra lá Um truque que eu gosto de sempre fazer Depois que eu passo o rímel É vir com esse pentezinho aqui Não assim, mas pra fora E pentear O cílio de baixo Porque daí eles ficam bem separadinhos E pra fora Vamos tirar esse excesso aqui E já deu a marcação E o último passo que não pode faltar É o iluminador Eu vou usar esse da Stila Que é o Kitten Eu tô amando esse iluminador, gente Ele é muito lindo A maquiagem em si tá pronta Agora a gente só vai passar pro batom Bom, eu vou usar o batom Ruby Woo Da MAC Que é aquele vermelho clássico Que é esse aqui Eu tenho ele na minha paletinha Que é uma paleta da MAC Todos esses batons são da MAC Que eu fiz Eu mesma fiz a paleta Eu cortei os batons e coloquei aqui dentro E eu tenho um truque pro bocão Eu tenho essas duas cores aqui Né? Esse e esse aqui Eu pego Esse vermelho é o que eu passei Que é o Ruby Woo Daí eu venho com esse Um pouquinho mais escuro Não vou fazer igual eu fiz o outro Eu só pego nesse cantinho aqui, ó Só isso Cês tão vendo a diferença Que dá uma afundadinha? E a make está pronta E é isso, meninas Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de deixar o seu gostei E se inscrever no canal E se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo Qualquer coisa Deixa nos comentários abaixo E corre lá no Instagram Pra gente bater um papo Beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau